Ai, meu Deus do céu. Ô, ô, algum problema? Ei, moço, aqui nesse boteco tem cajuína? Não tem não, senhor. E aquela tanajuga sequinha na manteiga, tem? Tem não, senhor. Ai, meu Deus do céu. Mingau de cachorro, você tem? Mingau de cachorro? Não tem nem mingau de gente? Pau de índio, meu filho. Que lugar desblogarizado é esse? Só falta eu me dizer que não tem banheiro. Ah, banheiro tem. Só pra cliente. Só cliente. Insatisfeito, mas sou. Entendeu? Ô, ô. Aqui? Vamos. Muito boa noite. Boa noite você de casa também. Obrigado por estar assistindo aqui mais um episódio. Que bom. É isso. Poxa. Tem alguém que mora sozinho aqui? Sozinho alguém? Ali, eu moro lá em cima sozinho. Ô, cara, é muito difícil. O jovem pobre quando ele mora só, ele se sente menos pobre. Um pouquinho, entendeu? Só que assim, a gente não tem condição de morar num lugar imenso. Então a gente mora num lugarzinho chamado Kitnet, que o meu era muito pequenininho, cara. Eu entrava, aí aqui era sala. O sentado era o banheiro, aqui já. Aqui é a cozinha, o meu metabolismo era acelerado, porque eu comia e já ia saindo aqui. Era pequeno demais, cara. Soltava o peito do vizinho. Lasanha, né? Nem com vida, covarde. Teve uma vez que eu tava tomando um banho, levei uma queda, ficou as pernas no banheiro, a barriga na sala, e os braços na cozinha. Agora você aprende coisas que a escola não ensina. Coletivo das coisas. Chave, molho de chave. Copo é um quarto de copos. Vocês sabiam que era um quarto de copos? Não sabia que era um quarto de copos. Não é um cardume de copos, não, galera. Um quarto de copos a gente não sabia. As cadeiras a gente vê que tem outra utilidade, que é botar as roupas sujas em cima da cadeira. Precisa usar a cadeira? Tira, bota na cama. Na hora de dormir, tira da cama, bota na cadeira de novo. Aí tem que comprar outras roupas, porque essa aqui só serve pra fazer exercício. Um lado pro outro aqui. Mas vamos ver na prática como é que isso funciona. Preste atenção aqui, hein, cara? Só pra pijar de... Cãe! É, o cara, cara! Porra! Ô, Cleixo. Cleixo, meu velho. Eu preciso de uma roupa limpa, negão. Cadê as roupas? Eu preciso ir pra missa. Caralho, cara. Cadê as roupas? Tudo suja. Isso aqui não tava sujo, não. Era só usar do avesso, mas botaram aqui e sujou. Tudo sujo. Que caralho, cara. Aqui tem roupa limpa. Tem uma roupa limpa aqui, cara. Cadê? Não sei. Êêêê! Qual dos dois flopados? Pegou meu único par de meia limpa, hein? Vem cá, vocês não pediram café, negão? Vadinho! Minha meia! Não tem problema. Deixa outra, negão. Pra amanhã, pro café de amanhã. Olha aí, cara. Pob, pra ter roupa de marca, é só desse jeito aqui, ó. Marca de café, marca de ketchup. Ainda tem uma cueca com marca de... Cleiçu, Cleiçu, tem que ver que é vantagem, né? Pob, quando mancha as roupas, já vê que é estampa. Já usa como estampa. É desvantagem, porque numa casa que tem máquina de lavar, e tá com um monte de roupa suja desse jeito, pelo amor de Deus, né? Isso aí é o mesmo que cofre em casa de pobre. É só de enfeite. Ah, mas o Vadinho disse que a goga tem utilidade. É, utilidade não é pra lavar roupa, não, né, velho? Oxe, pra que é que serve essa porcaria? Hum, saber que o Vadinho só serve pra fazer entrega, né? É de frescurinha, velho. Eu pelo menos achei a minha cueca limpa, papai. Olha aí, ó. Cadê? A delícia que você olha e já vê. Cleiçu! Que foi, menino? Que foi a única cueca limpa da casa. Uxa! Parece que é doido a única coisa limpa que tem nessa casa. Tem muitas coisas mais limpas nessa casa. Aqui, ó. O quê que tem limpa aqui? Aí, ó. Olha pro bonito lavando roupa sozinho, né? Sozinho. Eu não lavei nada. Deus que lavou. Eu só botei pra secar de trás da geladeira. Agora eu lhe considero. E di com força pro pai. Curtiu, né, pai? Agora sim, irmão mais novo botou. Jogou duro. Tome. Vem seu nome porque tratou muito bem a minha blusinha. Tô blusa o quê? Olha a tua blusa. É o quê, velho? A tua blusa. E não é minha? E é o quê? É minha, essa blusa é minha. Isso aqui é teu. Se isso foi eu que lavei. Você não. Deus que lavei. Mas foi eu que botei pra secar. Quem secou foi geladeira, negão. Não, ó a botaria. Me dá. Com licença, a blusa é minha. Deixa eu te botar. Me dá a blusa. Olha aí, velho. Pindagoga fez o milagre da multiplicação. Acredito nisso. Tu é muito burro, otário. Ô, velho. Se ligue, velho. Roupa rasgada tá na moda, Anderzão. Roupa rasgada tá na moda o quê? Acaba ruim. Você rasgou a minha blusa. Bora, macho. Passa aqui. Eita, sal quente, amiga. Foi? Só tem ela. É, só tem uma, mas come por sete, viu, minha senhora? Ah, mas ela ainda mama, né? A gente dá qualquer cor pra ela, dá resto de comida. O bom é que ela não tem fartinho, né? É. E não passa mal? Não, ela já se acostumou. E a mãe dela? É uma porca, né, minha senhora? Ô, meu Deus. Ô, meu Deus do céu. Tem alguém que tem bichinho de estimação aqui? Levanta a mão quem tem. Olha, muita gente tem bichinho de estimação. Isso é muito legal, cara. Não tem coisa pra unir mais o pobre e o rico do que um bichinho de estimação. Porque todo mundo ama bicho, cara. Todo mundo. O pobre, inclusive, ele gosta tanto que ele tem, além de ter em casa criando, ele tem na barriga, tem nos pés, tem em todo lugar, tem. A grande diferença do cachorro do rico com o cachorro do pobre é que o do rico, ele é adotado. O do pobre, ele não é adotado. Ele aparece. Ele entra ali dentro, se ninguém mandar embora, ele fica, né? O pessoal chega, menina, esse cachorro, rapaz, ele chegou aí. Isso, pô, né? Agora, e quando o bichinho de estimação é uma porquinha? Quer ver? Presta atenção. Olha aí, paciente. Ô, negão, cada notícia, viu, que eu vou te falar, meu velho. Pelo amor de Deus, aqui em São Paulo o negócio tá esquisito mesmo, meu pai. Olha aqui, ó. Protesta em favor dos animais termina em protesta em São Paulo. Ô, velho, é muito protesto. Olha aqui, ó. Polícia fecha a Avenida Paulista pra evitar que manifestante feche a Avenida Paulista. Olha o aviãozinho. Nem assim, minha filha, você quer? Como é que eu não sei o que fazer mais pra dar comida pra você? Meu Deus do céu. Ô, Cleice, me diga uma coisa, tu já arrumou filha aqui em São Paulo, foi? Meu Deus do céu, não tá vendo não. Vem e chega perto pra ver. Aí, ó. Ai, tu emprenhou, foi uma porca, não foi? Meu Deus do céu, isso aqui é xolinha, rapaz. É porque a Silvirina tá de férias? Pegou umas folguinhas esses dias, a avóinha pediu pra eu cuidar um pouquinho dela. Agora eu não sei o que dá pra ela comer. Ô, Cleice, mas leite jamais um porco vai comer leite, né, velho? E é o quê? Porco come lavagem. Eu já procurei no supermercado, não tem lavagem. Ô, Cleice, e a avóinha não te disse não como é que se alimenta um porco? A avóinha sabe se é dela. Ela disse, mas só que ela deixou anotado num papelzinho. Aí eu vacilei, a xolinha comeu o papel. Então tá aí, Cleice, compra um caderno daquele de capa grossa que é pra alimentar bem e mete em folha que ela conta. É porque eu nunca criei porco, mancho. Se fosse pelo menos um cachorro, era mais fácil. Eu tive uma ideia, Vadinho. Já sei. Vai dar osso pra porca. Não, mancho. Cadê teu cofrinho? Sempre teve aqui, mano. Não, mancho. Não é o banco todinho, não. Eu quero só teu cofrinho. Cadê o cofrinho, mancho? Ô, Cleice, tu acha que eu sou otaro, é? Tu acha que eu vou pegar meu cofrinho cheio de moedas das minhas economias do Antônio pra te dar? Não é pra isso não, mancho. Deixa ele ser burro. Vai lá pegar o negócio. Pega um pano também que tu vai ver o que eu vou inventar. Eu espero que essa ideia seja de boa. Vai, vai, corre, mancho. Vai pegar meu cofrinho que eu junto meu dinheirinho. Preste atenção com o que é que nós vamos faturar na vida. Imagina que isso aqui é a plateia, entendeu? Lá na praça, isso aqui é o público. Só faz como se tu fosse minha ajudante, tá? Vai lá. Respeitável público. Irei fazer agora o número de mágica para você, para os tês que estão assistindo aqui agora. Veja bem. Esta é uma porquinha, hein? Uma porquinha de verdade, hein? Ela caga em tudo nas pessoas, hein? O que vocês verão agora é algo impressionível. A coisa mais impressionível que vocês verão. Fica aqui quietinho, hein? Não mexa-se muito, porquinha. Joga aí, cubra para a gente fazer a mágica. Isso! Olha! O que vocês verão aqui é algo jamais visto. Sabe por quê? Porque é inédito, hein? E se é inédito, ninguém viu. Ora, vejam só. Que rufam os tambores! Que rufem os tambores! Go! Yes! Mais Clemson, mais Vadinho... ...Ustedes podem estar pensando que isso é de brincadeira, hein? Mas não é porca de verdade, é um cofre. Então, se as pessoas que estão na rua irão depositar um real cada uma aqui, hein? E nós vamos faturar, velho Pegou? Eu tô ligando agora A galera vai botar aqui, pô Legal, tem um negócio a gente faturar mais Vamos triplicar, pô Além que a gente tá correndo nosso repente zoeira na rua de Dona Rafaes Vai ter show da Xolinha Nós vamos triplicar os ganhos, bebê Ô, velho, graças a Deus Vamos voltar pra casa com quanto no final do mês? Trinta reais Cadê o Hélito pra ajudar a gente no truco? O Hélito saiu com o Reginaldo pra conseguir as cor pra nós Mas mais tarde ele volta, né, velho? Não, ele chega, não tem problema Vamos fazer o seguinte Vamos ensaiar muito até ele chegar Porque aí nós faz um vídeo Manda pro Hélito O Hélito mostra pro Reginaldo O Reginaldo arruma o patrocínio pra nós faturar, bebê Bora fazer isso? Vamos fazer, mas tem que pedir a avóinha autorização a ela Porque a porca é dela, né, velho? Não pode usar, é verdade Tem que ir lá no jardim Então, vamos fazer o seguinte Primeiro vamos ensaiar muito Depois a gente vai lá no jardim Se pedir autorização a ela E vamos estourar Show da chão, menina Fechou? Vamos ensaiar Então, bora, vamos ensaiar Agora o pano Eu vou jogar o pano Pano Entendeu? Eu vou jogar aqui, ó Aí vai lá Certo Tudo que vai estourar Ou só jogar Muitos fãs aqui É muito bom ter fã, né, cara? Alguém aqui é fã de alguém? Sim É impressionante, né, cara? Todo mundo tem um ídolo Aí vem que é por isso que eu sou famoso Apesar de que existem fãs e fãs, né? Pra falar a verdade Tem uns que chega tão de fininho E sabe da vida da gente todinha Eu tô no aeroporto, calado Sentadinho de boa na minha Eu dou um pedinho Chego no fã e falo Ah, comendo lasanha, né? Você comendo lasanha Ele sabe de tudo E eu agora bora em São Paulo Só que tem uma grande diferença Do fã paulista pro fã nordestino Aqui as pessoas são diferentes Vocês chegam pra mim e falam Oi, será que é o Whindersson? É ele? É o Whindersson? O Whindersson, velho, é o Whindersson? Você se incomoda, velho? Pode tirar uma foto com você, velho? Eu digo, pode, cara A pessoa chega devagarzinho Tira a fotinha dela Rai-se embora O nordestino não Ele pode estar do outro lado da cidade Ele viu eu passando na van Ele não sabe nem se é eu Ele diz É o Whindersson? Olha aí, galera Vem cá Chama a mãe Chama o menino Vem cá, chega perto Bate na minha cara Olha na minha cara Fala assim Rapaz, tô FM mesmo Acredita Quer ver? Presta atenção Olha pra cá Não me dirija a palavra a mim Não me dirija a você Que eu falei primeiro Que eu não quero conversa com você Muito menos com esse outro Nem sabia que vocês eram motoristas Pra dar dirigindo tanto Peguei um ranço de vocês dois Deus é pai Menino, o que é isso? Que arengas é essa, meninos? Vocês nunca foram unidos Agora vão brigar, é? Foi ele Foi ele Foi os dois Eu conheço a história de irmão Que começaram com essas arengas Acabou e foi em desgraça, viu? E foi Foi Mas como? É, eu tinha que voltar Pra cada escola Trabalhar com as meninas Deixar lá se tá com um problema E esqueci Vá, mulher Vá, a gente lhe ajuda Vá Faça isso assim Como é o nome daquele peixe Que vende dentro de umas latinhas Um peixinho rósico Dentro de umas latinhas É Ah, tu Pronto Um deles morreu afogado Ah, eu sei que eu vou me arrepender Eu sei que eu não devia estar Me metendo nisso Mas me diga O que é que tem a ver Uma coisa com a outra É porque os dois estavam brincando Em cima de uma ponte O mais velho empurrou O mais novo E o pobrezinho do mais novo Ah, tum Entendeu? Minha filha, venha cá Isso aqui é um programa de humor Saia da série, menina Ah, agora que eu entendi Foi você Ah, eu vou estar me metendo nessas coisas Pelo amor de Deus Que é isso? Só faz ser feio Viu? Que é isso? Que é isso? Chegou torto De verdade É que as pessoas Penso que a gente é de mentira Ai, Clayson Até agora A outra ainda ria palhaça Clayson, o melhor Entendeu? Você mente tanto Que na hora que eu estava pagando Suas conversas lá Meu celular travou Tanta mentira sua É verdade, velho Eu quero saber de uma coisa Tem uma coisa muito séria acontecendo Muito importante nessa casa Que precisa ser resolvida O Clayson não me segue no Instagram Eu já falei que isso é fácil de resolver Pois me segue Você quer que eu lhe siga? Me segue Eu lhe sigo O que é isso? Eu lhe segue E você não pediu Eu lhe sigo Eu lhe sigo Eu lhe sigo Minha gente Pelo amor de Deus Me fala o que aconteceu Eu estou mais por fora Do que o umbigo de funkeira Me resume essa história aí Por favor A verdade, irmã É que os Rony acabaram Acabou Acabou Acabaram Acabou Oxi, como assim? Ora, como assim, cara Igual a todos que acabam, cara O Bruno e a Neymar Entendeu? A Joelma e o Chambinho Com o Pedro Fiel E eu tenho que ir pra mim, cara Sandy e Júnior, Clayson Tô bem Mas vocês não podem fazer isso, não Por quê, velho? As fãs de vocês vão ficar muito tristes Eu adoro os Rony Se viram aqui, fãs Nosso Instagram não tem um seguidor E tu não segue, não? Vamos cortar essa história de segue Pelo amor de Deus, velho O rapaz quase fura meus olhos Você viu que ia perder meu globo ocular, velho? Fica aí, meninos Que eu vou tomar uma ducha Que esse calor tá enorme Enorme, enorme, enorme Vendo, olha aí o problema de vocês É o quê, velho? Pães, vocês precisam de fãs É o quê? Muita fanha? Pães, pães Uma banda sem fãs Não é banda, é bunda, né? Falar em bunda? Minha filha parece que tá comendo carne de pavão, né? Ai, eu não sei o que você tá querendo dizer com isso Sabe sim, muito bem Com toda essa abundância Ai, meu amor, o nome disso é foco Determinação e força de vontade Pois eu tô cheio de força de vontade Pitaco Popley! Você mijadou, mijadou Só que mijadou, mijadou, mijadou Epa! Minha filha! Que desmatela é essa aqui, Zéfa? É de gênero, foi cacete E você se afasta da minha criança, viu? Seu alma, você bosta Criança, criança que fala outra criança Não é criança não, Braguinho Ô, pãinho, o que o senhor veio buscar aqui? Eu tava no meio de um negócio O senhor atrapalhou É, todo mundo viu mesmo Que tinha um negócio no seu meio Minha filha, pra você crescer Eu vou ficar na cortaria enquanto eu vou acolá Não é acolá, ó Não é acolá, hein? É acolá, que baixaria Peraí, mas vai na frente que depois eu vou Vou só resolver aqui rapidão, vá Tá bom, a porta tendo aberto, o touro já saindo É lá, cara de pizza Eu já sei como é que eu vou resolver o problema de vocês Com dinheiro? Não, muito melhor Fãs Fãs? Fãs Ah, velho, ela tá falando de fãzes Fãs Enfim, ó, tem um aplicativo que tá bombando No mundo estourado E aí, se eu colocar o perfil dos Ronis lá Vai chover de fãs Primeiro que não é fãs Nem fãzes, não É fãs Ai, meu jeito, mas ó Pensando bem nessa ideia Vamos dar uma segunda chance pros Ronis Não, velho, eu estive pensando Se a gente baixar esse aplicativo negão De repente a gente pode ter pelo menos um fãzes Vamos atrás Ou então, bora ficar de bem de novo Belém, Belém, vamos ficar de bem Ninguém solta o dedo de ninguém Ai, que lindo Ai, mas vamos digatar o ponto, minha filha, vamos Bota esse aplicativo pra cá Que a gente vai fazer esse negócio Vocês vão querer mesmo Ô, velha, a gente vai querer Olha, eu não sei nem como Pagar Deve ter um crédito Tá demorando Ai, eu perdo Pô, amiga, você não sabe Você convive com a gente A gente tem um pau pra dar num gato, mulher Bom, né, deixe de casa Eu não posso fazer nada por vocês Porque eu não sou a dona, né Sou apenas uma simples mulher de negócio Olha como é falso Quanto vocês arrumaram o dinheiro Me liga Que maravilha Os cavalheiros do apocalipse Nossa, logo agora que eu ia treinar E vocês aqui, fala sério Menino, você foi treinar Eu pensei que você ia pra parada gay Que tá acontecendo ali Ah, muito engraçadinho Não estou pra brincadeira hoje, ok? Eu não tá não Mas pra dar tiro de hall laser Nossa Ah, gente, não Não, não Vamos fazer isso com cunha, não Vem cá, cunha Tirou o dia pra treinar Tá lindo Obrigado Tá diferente Vamos começar a treinar a boa ação Vamos Empreste um dinheirinho pra gente Pra comprar uma publicidade É verdade, negão Faça essa boa ação Tire a onça do bolso Vocês querem dinheirinho Por que não falaram antes É dinheiro de emprestar que vocês querem Ah, negão Põe até o quarto Pedi pra avó de vocês Vai, vai, vai Sabe, vamos embora Vai, vai, vai Pelo menos vai andar de alguma pessoa Que me faltava, viu Você não Viu? Ah, vai embora Jennifer, meu amor Você ainda tá aí? É o Mario Alberto, cacete Ô, meu amor Desculpa É que eu vi uma coisa assim De relance Meio New Wave Menudo Eu achei que fosse a Jennifer Eu te peço desculpa Eu tava pronto pra treinar Mas seus irmãos Mais uma vez Me atrapalham Vocês conseguem me tirar do sério Ai, Mario Alberto Todo mundo tem parente assim, meu amor Família pra essas coisas Todo mundo vírgula, meu amor Os meus parentes estão em Hampshire, Massachusetts, New York Não ficam invadindo casa de ninguém pra encher o sábado Ah, Mario Alberto, fala que você não tem um tio, um primo, uma filhada Não, nunca Olha aqui, vamos dizer o seguinte Se por acaso você um dia encontrar um parente meu parecido com os seus Você pode me pedir o que você quiser, é isso Ah, é? É Então repete aqui Repete, Mario Alberto Repete, repete, repete Eu, Mario Alberto de Alencage Estou gravando aqui pra açãozinha O amor da minha vida Que se por acaso Ela encontrar um parente meu parecido com os Rony Ela pode pedir o que ela quiser Beijo Uh, tá gravado Gravou? Vou cobrar, hein? Se acontecer alguma coisa eu vou comprar Já falei Diz pra vocês que o único porquinho que eu tenho é solinha E não tem dinheiro Ô, vóia, e no colchão? As cabas é tudo boxe Vai, vai E não tem dinheiro Vóia, e no sutiã? Ah, sutiã Eu sutiã apenas cabe meus peitos, meu filho E não tem dinheiro Ô, vóia, então vamos com a gente, vó Pra onde? Pedir dinheiro com a gente, que a senhora tá pior que nós Mas eu não quero dinheiro Ô, vóia, vóia Quer sim É hoje É hoje Não consigo malhar? Deus do céu Jennifer, nessa hora, Jennifer Doutor, eu fiquei tão chocada que eu vim acompanhando tua parente até aqui Parente? Nada Prazer Sim Eu sou a Rosinha Rosinha A filha da Dasdor Prima da Eufigêmea Que trabalhava na casa da tua avó A Eufrisma Nossa, quanto tempo, Rosinha, claro Eu até tinha me esquecido que havia batizado alguém na minha vida Então, padrinho É que eu tô aqui, vim na Cidade Grande Eu vim fazer uns exames, né, que eu tô com uns problemas Olha Só que eu tenho que passar a noite na capital Aí minha mãe lembrou do senhor E eu queria ver se eu posso passar a noite aqui Aqui Eita, doutor Que é parente de Dona Sorvinha É a aparentada do senhor chegando Essa casa aqui tá mais lotada que show de safadão Meu Deus, isso que não podia acontecer Rosinha, minha querida, você acabou de chegar de viagem Você não tá cansadinha? Quer ir no banheiro, lavar o rosto, fazer um pipi desaliviar Vai, vai, vai É logo aqui do lado da direita, vai Não é melhor Eu sei como é que é Vem de viagem, fica cansadinha Vai lavar o rostinho, depois tu volta Toma aqui Primeira direita Primeira direita Doutor, eu não sei porquê, mas eu tô sentindo Que talvez o senhor precise de uma ajudinha Vem cá, Tinefi Olha só Você precisa me ajudar com a Sãozinha Ela não pode saber da existência da Rosinha Eu fiz uma aposta com a Sãozinha E com certeza vou perder Eu perdendo, eu não é capaz de eu entrar na falência Doutor, o senhor sabe que eu resolvo isso aí, né? É? Se o senhor quiser Eu dou um jeito de nunca nem desconfiar que essa menina é sua filhada Tá falando sério? Puxa, Tinefi Eu nem sei como te... Pagar é débito ou crédito Eu deposito o imposto na sua conta Mas o importante é que ela não pode dormir aqui esta noite, ok? Deixa comigo, deixa comigo Tá, mas também eu não quero que ela fique sem conforto Afinal de contas, ela não tem nada a ver com isso, né? Padrinho Oi, meu amor Já foi? Posso voltar? Vem, Rosinha Vem, vem Que gracinha que ela tá A gente quer te receber da melhor forma É Pra isso, vamos começar com um passeio Ai, ai Tem uma coisa que acontece muito com o artista Muito Porque no comecinho, ele quer seguidor à vontade Ele quer muito, muito Não quer saber como é que chega Ele só quer que chegue, chegue, chegue Aí quando vem, ele acha ruim Ele se incomoda, entendeu? Aí tem que ter privacidade Poxa, na hora que eu tô comendo Tem que ser na hora que tá comendo, hein, bô Eu vou tá comendo aqui, tem que chegar e falar assim Dá um pouquinho Da verdade que eu mais, Luciano Dá um pouquinho, deixa comigo Já aconteceu comigo uma vez também Que a menina chegou pra mim e falou assim Olha, minha filha, sou fã Ela tem dois meses Eu disse, é um ex-me, a menina Eu não sei o que que é Eu fui passar um tempo na Irlanda Passei 30 dias tentando aprender inglês Quando eu voltei, o pessoal tava sabendo Tava esperando no aeroporto Eu cheguei, a mulher disse assim Hum, tá todo polígono Falei, polígono? E ela ainda foi se queixar das coisas que tinham acontecido na vida dela Ô, rapaz, destruiu minha casa Eu digo, o que foi que aconteceu? Ela disse, deu uma chuva de granito Eu digo, explodiu a marmoraria Como é que chove granito, minha gente? Agora são casos e casos, hein Tem fãs que são legais Agora tem uns fãs que perturba, quer ver? Presta atenção Mas olha quem tá aqui, gente Não é Jennifer? É até bom encontrar Sabe por que a gente veio aqui? Realizar o sonho de todo grande artista Tem uma fã Entra, mulher Sim Vixe Rony, 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 Rony Rony Fala, meu Deus R-O-N e pluga Rony Mas o que é isso? Ai, a primeira fãs de vocês, a Rony X Rony, 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 Rony Eu sou muito fã de vocês Fala Sério Olha aí, mas nós temos fãs Tira uma foto comigo Eu tiro, meu filho Tira, tira, por favor Até caso Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí, cara Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Cara, eu adorei esse negócio de fãs Minha vez, minha vez Vira um pouco Vira um pouco Que meu lado é isso, é Que meu lado é isso Gostou? Não ficou bonita? Vamos tentar na luz? Ah, na luz eu sou melhor Na luz da minha cara é legal, ó Ficou boa Ficou boa Gostou? Vamos tentar uma com flash Não, minha mãe, vem cá Não tenta mais não Porque aí você vai ter problema Vai cansar o braço Dá uma palhão em São Paulo Não, não tenta Vocês podem gravar pra mim Um vídeo pra Lorota? Mas quem é Lorota, menina? Lorota é minha jumentinha Ela escuta de repente de vocês E ela é apaixonada Fã número um Pô, velho Vamos gravar pra Lorota? Vamos, vamos Vamos gravar Fala Lorota É isso aí Olha Lorota, tá com ele, Lorota Lorota Pocotota, Pocotota, Pocotota É, é a Lorota É, é a jumentinha É a Lorota Pocotota, Pocotota, Pocotota Pocotota Ô, jorota É, dá aí, maluco Eu sou da São Francisco Pra mandar vídeo pra jumenta? Tá louco É a mulher doida Rapaz, é a nossa fã, cara Nossa fã Olha aí, o que foi que tu fez, cara? Eu achei que vocês eram mil Seus gente famosa São todos nojentos Olha aí, velho Chegou meu rupo aí, tudo Olha o que vocês fizeram Com a primeira fã de vocês É por isso que estão aí na lama Não sabem tratar o povo Ó, velho, eu vou dizer uma coisa pra ti Vem cá, Jeff, né? Eu tô pensando naquilo Esse negócio tá errado, meu pai Tá errado, Jeff, né? O nome dela é Jeff, né? Vem cá, me diga uma coisa Nós nem baixamos o aplicativo Como é que a gente já tem fã, velho? Tá errado isso aí, né? Eu disse a vocês que o aplicativo Era um curso de outro mundo É tão bom que não precisou nem baixar Já apareceu, gente? Pra mostrar como os meninos são humildes Você acaba de ganhar inteiramente grátis Uma noite com seus ídolos Olha aí, né? Mentira! É tipo aqueles concursos Que ganham os fãs E a gente fica como fã? Foi a promoção aí, velho E aí? Eu vou terminar Calma, Rosinha Primeiro você vai curtir essa noite com eles Vai ser incrível Afinal, uma chance dessa, né? Com seus ídolos Você não pode perder, né? Abra aqui, paiinho Né? Vamo lá Pô, 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 pô Pô, 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 pô Será que vai dar certo, velho? Vai levar essa mulher pra Itaquera, amigão? Eu acho que nós nunca tivemos fã Pode ser que seja assim Que é a terceira hora Deixe, pô, pô Deixe, pô Partiu Itaquera Ah, então partiu Itaquera Bora Achei você! Que lindo! Padrinho? Padrinho? Tu também é fã dos Rony? Ah, ah, ah Algo de errado Fala de novo, minha linda fala Eu perguntei se o padrinho Mario Alberto Também é fã dos Rony? Algo de errado não está certo por aqui Tudo bem, tudo bem Eu confesso Meu amor, você ganhou aposta A Rosinha é minha filhada Ela queria dormir nesta noite lá em casa Ai, eu posso explicar tudo Carmo que eu posso... Ah, bonitinha, licença, viu? Chego agora Olha, gente, eu posso explicar tudo Inclusive eu faço até uma promoção, tá? Um resumão abisurado por apenas 50 reais Não, gente, obrigado, obrigado Eu mesmo explico Meu amor, era isso Rosinha é minha filhada Não havia tantos anos Apareceu de repente em casa E eu combinei com a Jennifer Pra que você não soubesse nada disso Foi isso Ai, que coisa fofa Eu amei Sabe o que é meu pedido? É uma coisa super simples Eu só quero que essa florzinha linda Durma lá em casa hoje é noite Família, é pra essas coisas Viu, Mario Alberto? Obrigada, padrinho e madrinha Ei, tu lembra do nosso combinado, né? Que? Deixa eu entender Combinado? Tem coisa que isso é história de fã De Rosinha Não existe isso não com os Rony, não? É tudo truque dessa daí, é? Ai, ai, ai Tão do céu Ou, é que é pra ela fazer essa palhaçada aqui, tudinho Eu prometi a ela O ingresso é aquele nada do YouTube O... O... Aquele... É bem cheio Que assusta? Horroroso Mentira Ele é fã dele Péssimo Que nojo Não achei ele tão feio assim não Vocês são maldosos, né? É legal Eu sou louca por ele Se Deus quiser Um dia ele larga daquela sonsa E fica com ele Ô, Pivete, chega junto aqui, pai Me dá uma maçã do bigode Como é que eu faço pra chegar nessa estação aqui, pai? Irmão Você tem que pegar no minhocão ali, mano Que minhocão, velho? Que história é essa de minhoca? Guarda sua minhoca, velho Tá louco? Eu vou por aqui Calma aí, irmão Se você for por aí, você vai dar no rodoanel, mano Vai dar você, meu irmão Me respeite Você me conhece da onde? Pra me mandar dar o anel Você é louco, velho? Cada qual com o seu, viu, negão? Eu vou por ali, então Ô, ô, irmão Se você for por ali, você vai encontrar marginal, mano Aonde? Eu quero conversar com marginal Você tá doido? Você mistura as coisas, velho Manda pegar na minhoca Depois manda dar o anel Agora o negócio de marginal Me deixa em paz Você tá tirando, hein, maluco Adiante do seu lado Ah, cala a boca, isso mesmo Cala a boca pro quê? Vai, ô, marginal Pega aí esse minhocão e bota no teu rodoanel Eu tenho pra mim que São Paulo foi fundado por índio, viu Ifanho, Anhangabaú, Anhanguera Coi, su, coi, su, meu irmão Vem cá, velho Eu tô nervoso Eu tô nervoso Eu tô aperreado, velho Eu tô muito triste com as coisas que tá acontecendo aqui Velho, não tem nada A crise tá grande aqui nessa casa, velho Dinheiro tá mais curto que coixe de rato, pai A geladeira aqui tá parecendo a cueca de um véio Só tem ovo Tem nada aqui Aí, ó Ó aqui, velho Cadê? Nós tamo liso Velho, a crise Esse negócio de dizer que dinheiro vai e volta O meu se perdeu no meio do caminho, hein E voltou nunca Eu tô achando que essa história que dinheiro traz felicidade Não é verdade, não, cara Você tá gastando errado Mas tem que ter dinheiro pra gastar Eu não tenho dinheiro de gastar Eu ainda não entrei em short pra não ter que pagar mais caro, viu Tá complicado, negão Eu fiz luzes no cabelo esses dias Tive que fazer fluorescente pra gastar menos energia Agora, pelo menos uma coisa, a gente tem Eu vou falar pra você O que é que a gente tem, nego? Rapaz, é uma cor que ninguém tira da gente É pelo menos, né? Arruder Alcente Alcente Cadê isso, Braguinha, macho? Tu bate na porta e espera nem um atender, macho Olha, eu vou dizer o que eu vou dizer O nosso sossego tá igual ao nosso dinheiro, viu? Olha aí, ó Acabou-se Foi justamente pra isso que eu vim aqui Cadê meu dinheiro? Olha, o dinheiro não é seu? Cuide você do seu dinheiro Talvez cobrar, melhor hora dessa Deixa de ser sem vergonha, seu fuleiro Dinheiro do aluguel Meu amigo, uma hora dessa Tu vem aqui gritando um chifre desse tamanho Fica enchendo o saco da gente por causa de dinheiro Tudo é dinheiro agora, pronto Meu amigo, é que pra mim dívida é uma coisa sagrada Pra mim também, Deus lhe pague, então Você tá muito emocionado A gente tá correndo atrás do seu dinheiro O problema é que tá difícil Ele corre mais rápido que o As-in-Bolt e ninguém pega, velho Se virem, cês tão querendo é me enrolar Enrolar? Quem é que enrola um cara com um chifre desse tamanho? Isso aí é sinal de sabedoria, inteligência Ninguém lhe enrola Eu tô vendo que você tá muito estressado, viu? O senhor tem que ter mais paciência Chama Eu estou aqui pra relaxar vocês Eu sou bom de massagem, eu vou deixar você tranquilo Chega cobrando os outros assim Comece pela parte menor do goleiro Pra aguentar Isso aqui eu vou dizer Pra ficar mais tranquilo Tome um cafezinho Aceita um café? Sim, sim Eu vou botar pra ele ver como é que dá aqui Tome O café nosso é esse aqui, ó Ele aceita, né? Aí o café nosso aqui, ó Tá aí, ó Oxe, cadê o café, rapaz? Não tem, meu amigo Você disse que aceitava Você disse que queria A gente também quer Se quiser café, dê o dinheiro que eu vou comprar Não faz o café É outra coisa, meu amigo Chega, eu não vou mais aguentar vocês aqui essa conversa não Eu tenho que voltar pra portaria e fazer o concurso Oxe, fazendo concurso, é? De quê? Técnico de cachaça, é? É, não, mestrado É concurso de chifre Hum, concurso de chifre É por isso que eu tava com esse chifre desse tamanho aí, macho É pra assustar os concorrentes Dinta que eu sou sócio fundador da Ascorpaulo Você é? Associação dos Cornos de São Paulo Sim Aí todo ano eu sou encarregado de fazer esse concurso aí Explique direito, né, pai? É o seguinte, a gente procura dar, assim, espaço pros corno talentosos Sim Mostrar as suas habilidades, corno e artístico Tô sentindo Ele sabe que tem corno que canta Tem Tem corno que dança Tem Tem corno humorista É? Tem corno youtuber E sabe quanto é o prêmio? 3 mil reais 3 mil reais? E é tudo arrecadado da mensalidade dos associados Rapaz, tu vai botando esse cara aqui A oportunidade é agora, né? Que fato Vai escrevendo, vadinho Que isso aqui é o cara mais corno que o Brasil já viu, cara Porra, ele era conhecido no Nordeste como unicorno Unic... Não era? Unicorno? Unicorno porque era só um Era um chifrezinho pequenininho Era corra pequena É Eu me relacionei com a... A Leonor, boca de motor Era coisa pequena, né? Coisa pequena Era pequenininho? Não, não O chifre não era pequeno não O chifre era grande Pequeno era Leonor Era um anã Agora tem um problema Qual é? Não tem lugar pra fazer o evento Não tem lugar Não tem lugar Ah, não tinha Pera aí 3 mil reais a gente conversa É o seguinte Se a gente conseguir um lugar Pra poder fazer o concurso Tu libera a gente do aluguel desse mês? E os outros aluguéis? Os outros são os outros Vamos viver o agora Hoje Não foi, cara Você libera ou não libera? Mas onde seria realizado? No prédio da nossa irmã Sim Ah, não vai dar não Não vai dar não Porque seu Mauro Alberto O marido dela É um caba chato, rapaz Pensa num homem chato Mais chato que eu já conheci Ele é tão chato Se ele deitar aqui Fica plano igual a um gilete Não se preocupe com isso Isso aí é nós que encarrega Vá descansar Relaxe seu pescoço Vá levar essa caixa d'água lá pra dentro Deixa que a gente toma conta do resto A gente quer é participar do concurso João Bobo Então tá feito Vamos fazer, vamos, gente Vai dar certo? Tá fechado? Ou então partiu jardins, papai Vamos atrás do lugar Mas me conta aqui, Vadinho Que história é essa de concurso? Então a gente tá pensando no espaço O espaço era aqui Porque aí a gente participando vale 3 mil reais A gente ganhando o que nós vamos ganhar Nós ajudamos no condomínio Nós pagamos pro aluguel Claro, isso é ótimo Serve pra pagar o aluguel E é melhor um porno com dinheiro Do que um pobre sem x Claro, claro Que lúcio Agora, doutor Maria Berta Não quer deixar a gente fazer aqui só porque ele nunca foi corno Mário Alberto Nunca foi corno? Foi muito Mário Alberto Você lembra Quando você namorava aquela vagabunda Não, não, deixa eu falar Aquela periguete da Virgínia vulvacia Que lhe traria com qualquer um Você lembra dela? Então era por isso, né, negão? Então era por isso, né, pai? Era por isso, né, velho? É por isso que tu tá com um negocinho de mimimi É por causa dessa história toda Que tu não quer deixar nós fazer o nosso concurso aqui, né, velho? É o corno enrustido Tem vergonha de sair do armário Rapaz, você vai ou não vai dar essa força pra gente? Ele vai dar Isso tem uma força de um touro Eita Por favor Venci pelo chifre Jogou baixo, né? Eu bati em cima do jogo baixo Bateu, levou É? Bora, macho Tudo bem, tudo bem, eu assumo Aí o quadro muda de figura O que foi? Agora é corna pagão É aquele que quando lembra do chifre Aí o disjuntor desarma E ele esquece, perde a memória Tudo bem Tudo bem, eu libero Libero? Liberou, papai Tá liberado Tá liberado Tá liberado Liberou foi o corno Pronto Agora eu vou lá embaixo pegar o dedo do prêmio E vamos fazer o concurso Pronto Vai, faz Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, menina Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que que é o momento? O que aconteceu? Pegou fogo lá no mato? A porca da dona santinha Quem tem? Eu não fiz nada não A culpa é da chonlinha A porca entrou lá na portaria Comeu todos os envelopes que tinha por lá Eita Inclusive o envelope do chifre de ouro Agora danou-se A culpa é dessa porca velha Peraí O que que você tem contra velho? Seu chifrudo Respeite bolinha Respeite bolinha Entre vocês dois também Que me meteram nessa confusão Agora tão devendo o dinheiro do aluguel E o dinheiro do prêmio Eu não acredito não Oh meu Deus Oh meu Pai eterno Eu não acredito não A porca comeu o dinheiro Comeu? Então vai ter que cagar Muito boa noite Boa noite Você de casa que está assistindo pela primeira vez Os Rony Palmas aí pra você Poxa obrigado hein Que bacana cara Obrigado vocês terem vindo aqui Todo mundo aqui mora em São Paulo? Sim Eu sou do interior do Piauí E o Matuto ele tem uma ideia muito engraçada Do que é a cidade grande Pra ele São Paulo, Ave Maria Quem chegou em São Paulo é rico pô É sinônimo de riqueza Cadê fulano? Foi pra São Paulo Vixe, tá rico Ele pensa que na entrada de São Paulo Tem uma pessoa perguntando Quer um milhão? Você quer um milhão? Você quer um milhão também? Pronto, chegando em São Paulo É dinheiro hein? Receba a carteirinha de rico na entrada Eu tinha uma tia que veio morar em São Paulo Ave Maria pra gente Ela era riquíssima Morava no Capão Redondo Olha na minha cabeça Tu é doida Ela chegava com o carro dela E o cheirinho de ar condicionado Pra mim aquele cheiro Era o cheiro de São Paulo Ave Maria Vem pra São Paulo Esquece de tudo Volta lá pro Piauí E fala Meu Deus, esqueceram a chave do portão Nossa velho Começa a falar de tudo Não conhece mais um jumento Olha pro jumento E fala Ui o que é isso? Isso é mostrando Essa mesma tia minha Foi lá pro Piauí outra vez E o pessoal ficava falando Botava defeito em tudo Olhava a construção de uma ponte Rapaz, isso aqui Lá em São Paulo Três dias tava feito Passava no extrato Tava tampando o buraco Isso aqui em São Paulo Um dia tava feito Meu pai já tava zangado Passamos na frente do estádio de futebol Cheio de carro parado pro jogo Ela disse O que é isso aí? Papai disse Rapaz, eu passei aí 20 minutos Não tinha nada, meu amigo Só fizeram aguar Já construíram, olha Tiro Fala o Edson Tu que é um homem bem vivido Qual a diferença da comida do rico Pra comida do pobre? Rapaz, o rico gosta de comer O pobre gosta de comer de ruma Muita coisa O pobre ele inventou aquela história de Ah, eu tô morrendo de fome Aquilo ali, meu amigo É só pra poder morrer de comer depois O pobre acaba de comer Ele fica parecendo aquelas jiboias Quando engola a capivara Com uma barriga desse tamanho Porque o rico não tem muito disso Ele gosta de ver a apresentação do prato Entendeu? O prato chega e ele Nossa, eu adorei esse prato Com rosas e cereais em cima O pobre, quanto menos ver o prato, melhor O pobre gosta de ver aquela comida de ruma em cima E se ele ver a beirada, a brechinha Do fundo do prato ali, meu amigo Ele manda botar mais Porque ele disse que tá pouco Tá pouco Enquanto o rico, o rico fica pedindo acompanhamento Cadê o acompanhamento? O pobre pede o quê? Cadê a mistura? Tem ovo, tem galeto, tem linguiça E taca em cima Porque quanto mais chega, melhor É O rico, ele gosta de harmonizar a comida, meu amigo O pobre, não Ele gosta de combinações, entendeu? Ele gosta de arroz com lasanha Com macarrão Com carne Com linguiça Com ovo Que é o famoso PF Prato feito Rapaz, pensa numa coisa que a gente podia escolher era parente, né, cara? Parente dá trabalho demais, né, amigo Se parente fosse bom, o rico tinha muito, cara Vai prestar atenção que foto de Natal de rico tem 5, 6 pessoas na mesa só É diferente do pobre, cara É diferente do pobre, cara Você entra na casa do pobre No final de ano tem uns parentes que você nunca viu na vida Todo quarto que você entra tem um menino dormindo na cama que você quer deitar É um menino com as manhãs tudo em gordureta e quebra prata e quebra coisa e... Ai, meu Deus do céu, loucura Árvore genealógica do rico é rapidinho, mas se não for de anotação ele consegue botar Um avô, avó, o pai e a mãe, acabou O pobre pode comprar resma Tu é doido, é gente demais, meu amigo, é muita gente, cara Não é árvore genealógica não, é uma plantação genealógica Que pobre gosta de planta, viu? Minha avó só vivia mexendo no jardim dela lá, um monte de coisa que ela plantava Ela perdeu a dentadura no jardim, apareceu na boca de um comigo que ninguém pode Virou uma planta carnívora, porque o pobre ganha dentadura Ele não compra, ele ganha, político às vezes dá Manda fazer 300 de uma vez, unissex, tudo mesmo tamanho Uma vez o tio minha mandou a dentadura de São Paulo E presente de São Paulo é coisa sagrada, não é presente qualquer Minha avó nem usava, falava, avó, vai usar dentadura não? Ela dizia, avô não, meu filho, isso aqui é coisa importante, é coisa boa Eu só uso pra tirar retrato